Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. O canal é simples, mas o objetivo dos vídeos é tentar ajudar vocês. Mesmo que a ajuda seja pouca, mas toda ajuda é bem-vinda. E hoje eu estou trazendo um vídeo de CV13, como atacar com Yeti. O Yeti está muito apelão, com a estratégia mais simples possível e muito fácil de executar. E está bastante forte, está muito, muito forte. Eu estou dando muito PT. Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o like. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sino, compartilhe com seus colegas. Vou mostrar para vocês como é executado aqui. É com 8 terremotos e eu estou utilizando também o quartel de cerco. O quartel de cerco aqui está muito top. Eu estou utilizando ele de duas formas. Eu vou mostrar para vocês também onde utilizar as duas formas. O momento de utilizar de um jeito ou do outro. E vale a pena, se você não está utilizando o Yeti. Cara, está uma das tropas mais fortes do jogo. Está muito forte. Eu estou apaixonado no Yeti. Eu estou dando muito PT, cara. Essa estratégia é bem simples. Porque o Yeti tem muita estratégia com eles aí, ó. Mas tem uma estratégia muito difícil. Todas são fortes, mas tem umas que é muito complicada. E essa aqui que eu vou mostrar para vocês é simples demais. Mas qualquer um consegue executar. E espero que ajude vocês a se apetezar aí. E que se você não estiver usando o Yeti, vale a pena, cara. Está forte demais. Pode passar a usar aí, que vocês não vão se arrepender. Se vocês usarem aí e der PT aí, comente. Comente também aí se vocês já usam ela com outra estratégia diferente. Qual estratégia você está utilizando. E vamos lá, cara. Eu vou tentar explicar bem certinho. Para não ter erro e vocês mitarem. Vocês mitando aí. Eu vou ficar super feliz. Que lindo, cara. Então vamos lá. Espero que goste. E vamos petezar. Bom, galera. O primeiro ataque foi aqui, ó. Essa estratégia é nesse aqui, ó. Eu costumo usar o Yeti com lançador. Usar com gole de gelo. E nesse aqui eu usei bruxa. Bruxa e dois goles de gelo. E o quartel de cerco. Eu não utilizei ele na lateral, como eu costumava usar. Eu usei ele aqui na entrada, ó. Eu entrei com os Yeti aqui, com os heróis. E usei o quartel de cerco aqui também, ó. Porque não tinha necessidade de eu usar ele nos cantos. Porque não tinha muita condição, ó. Eu soltando uma bruxa e um Yeti nesse canto. Eu já limpo esse canto aqui, ó. E no outro outra bruxa e outro Yeti. Já para limpar essa condição, ó. Limpando essa condição, eu entrei com o bonde aqui, ó. Eu dropei todos os bondes e entrei com os heróis aqui, ó. Porque o gole de gelo já distrai a defesa e congela. Para você, quando você entrar com os Yeti aqui, já não entrar tomando dano. E os goles de gelo já tanca. Ah, agora eu entendi. Remoto, eu usei... Eu abri aqui antes de eu atacar. Iniciar o ataque. Aí depois que eu dropei todas as tropas aqui. Eu abri aqui, ó. Porque se eu abrir Santos, ia ativar o CV. Aí, quando eu dropar os Yeti aqui, o CV já ia fritar eles. Então, eu deixei aqui para mim abrir por último. E eu usei o quartel de cerco aqui no centro. Para ajudar já a pegar essas defesas e tudo, ó. E não tinha necessidade. Eu usei ele quando tem muita condição, assim, ó. No outro ataque, eu vou mostrar para vocês ali, ó. No outro ataque, eu já usei lançador. E usei o quartel de cerco na lateral. Então, é bem simples, cara. Dá uma funiladinha. Solta um Yeti, uma bruxa. Nos cantos, para dar uma funilada. E entra no centro, cara. É bem simples, cara. Não tem erro. Qualquer um consegue. É verdade. Olha vocês, velho lá. Eu vou soltar uma bruxinha no... Primeiro, eu vou abrir, né, lá, ó. Usei quatro terremotos ali. Eu já abri praticamente o centro todo. Ó, soltei uma bruxa aqui. E um Yeti. E um Mago. E um Arqueira. Nível extrema, hein. Ó. Tava longe de defesa, ó. Tá vendo? Tava fora do hand, ó. Aí dava para entrar com a bruxinha, ó. E já, ó. Entrei com os dois golos de gelo. Dropei em linha o Yeti. Entrei com os heróis e o quartel de cerco. Ó, agora que eu vou jogar a fúria. Eu vou usar o poder gordão. E já abri imediatamente a outra camada de muro. Aí sai um monte de Mago ali para ajudar, ó. Aí no centro já joga a outra fúria. Joga o Veneno no Castelo. E a... A heroína aqui já vai ajudando a pegar as defesas. Velho, olha que ataque top. Cara, é muito simples. Aí agora nem precisa... Agora como tem o poder dos heróis ativo automático. Nem precisa se preocupar mais com os heróis. Joga uma fúria na entrada. Usa o poder do gordião. Para proteger do CV. Da bombona. E joga uma fúria no centro, cara. E já era. Muito, muito simples. Olha aí, ó. Os rogs aí, ó. Porque como as tropas já pegou os heróis, ó. Os rogs imitam. Olha o tanto que é simples. Olha só os magos imitando ali na limpeza, ó. Os corredor vivo. Swag rainha. Olha, eu nem utilizei o poder da rainha. Olha, tem rainha. Tem a bruxa viva. Olha, todos os heróis vivos. Todos, ó. Nem a campeã morreu. Olha só que top. Cara, é muito simples. É muito, muito simples mesmo. Não tem segredo. Vou mostrar aí, ó. Eu pego o rogs no quartel de cerco. Vou mostrar outra estratégia com o lançador ali, ó. Velho, é simples demais. Pode dar umas treinadas. E utilizar aí que vocês vão petezar fácil. O outro ataque foi nesse layout aqui, ó. Nesse aqui eu já usei yeti e lançador. Doze yeti e dez lançador. E nesse aqui também, ó. Eu já usei o quartel de cerco. Nessa lateral, ó. Porque uma. Pegava essas condições. Outra. Os rogs, quando saíssem aqui do quartel de cerco, vinham pra cá pra essas defesas. E eu entrava com a campeã aqui, ó. Que eu entrando com a campeã aqui, ela vai ajudando os rogs pegar as defesas. E não tinha herói. O rei e a rainha não estavam nessa lateral. Se eu usasse o quartel de cerco nessa lateral aqui, ó. Ó. Tinha castelo. Tinha o rei. Que poderia ripar os rogs. E aqui, ó. Eu soltando o yeti aqui. O yeti pegando essas condições aqui, ó. E o muro estando aberto. Eles não rodavam pra essa lateral. E era pra rodar alguns igual eu queria. Não todos, né. Então os que eu soltasse aqui, ó. Eles iam rodar. Mas era a minha intenção de alguns rodarem aqui pra fora. E o resto entrar. Porque eu afunilando aqui, ó. O resto que eu entrar aqui, vai entrar aqui pra dentro. Aí eu peguei e usei terremoto. Eu abri todo esse miolo aqui, ó. E abri aqui, ó. E eu abrindo aqui, o bonde entra todos pra dentro. Aí vai entrar aqui, ó. Vai estar aberto. E os rogs imitam ali, ó. Com a campeã naquela lateral. E as defesas que passassem aqui, ó. Eu pegava essas defesas aqui, ó. Então, cara. É muito simples. Não tem muito segredo. E joga uma fúria na entrada. Usa o poder do gordião aqui no CV. Joga outra fúria aqui no meio, ó. Velho. E já era. É muito, muito simples. Qualquer um consegue executar esse spawn aqui, ó. Com o Yeti. É a estratégia mais simples, cara. Não tem outra mais simples. Olha ali. Olha lá. Usando quatro terremotos, eu abro praticamente todos. Olha lá. Eu abri todo o meio. A entrada ali, ó. Olha. E abri amanhã. Porque aqui não tinha como... O terremoto não ativava. Você viu, ó. Porque o muro tava longe, ó. Ó. Eu entrei com a Pega. E como tinha a... O morteiro e a... E a torrarqueira. Pra não dar dano no meu quartel de cerco. Eu já entrei com o Yeti pra distrair, ó. Aí, ó. Soltei em linha. Vou entrar com o Rei e a Rainha e o Guardiã aqui, ó. Esses Yeti aqui, ó. Eu queria mesmo que ele descesse pra cá, ó. E o bom é de entrar pelo centro. Já entrei com a campeã lá em cima. Pra ajudar os rogues quando ele sair, só. Chegando aqui no meio, eu uso o poder do Guardiã. Joga um veneno no castelo. E esses Yeti que vai aqui pra fora vai ajudar muito. Porque ele vai pegar essa defesa que tá na... Dentro desse muro, ó. E os rogues mitam naquela outra lateral mais a campeã. E o bonde bagaça aqui o centro, ó. O cara é foda. Velho, é muito fácil. Olha aí. Não tem segredo, cara. O segredo de você abrir o muro e soltar as fúrias, velho. E usar o poder do Guardiã. Do Guardiã. Porque o restante dos poderes já é automático dos heróis. Olha lá. O Rei usou o poder automático, ó. E a campeã ali, ó. A nova heroína, eu nem... Eu fui Swag, a nova heroína e a Rainha. Eu nem utilizei o poder da nova heroína lá, ó. Olha aqui, cara. Lançado ao vivo. O Guardiã com a vida toda. A Rainha. Swag, a Rainha. Nem usei o poder dela. Olha aqui. Olha o tanto de tropa. Ó, Swag, campeã e Rainha. Tanto que tá top, cara. E simples. É muito, muito simples. Pode utilizar aí, velho. Se você não der PT, aí tá complicado, velho. Porque é muito fácil, velho. Essa estratégia aqui, ó. Um 10 lançador também. É uma que eu uso bastante. Tem um colega meu que eu mostrei pra ele. Ele tá usando e tá... Tá ripando todo mundo. Essa estratégia aqui, ó. Com 10 lançador e 12 et. E é isso aí, velho. Pode treinar aí. Dá umas treinadas aí. Treina pra vocês ver aí, velho. Se você não vai mitar no desafio aí. Aí depois só usar em guerra e ripar todo mundo. Então é isso aí, galera. Espero ter... Ter ajudado aí, ó. Ah, velho. Tem essa parada aqui, velho. Que eu não sabia. Olha aqui. Estilhaçado e espalhado. É pra destruir o disseminador, ó. Velho, eu peguei... Ganhei 150 gemas, olha. Imitei, cara. Olha só que massa. Glória a Deus. Não tinha lançado agora. Nem tinha visto. Eu tava atacando no farm e apareceu a estranha aí. Eu falei, mas o que é isso? Eu fui lá, cara. E 150 gemas. Só o ouro. Não esquece de deixar o like. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal. Ativa o sino. Compartilha aí. E falou. Tamo junto. É nóis. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like. Obrigado.